Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar sobre o quarto episódio de Citadel que já está disponível lá no Prime Video e como vocês já sabem, esse vídeo vai ter spoilers sobre o que aconteceu nesse episódio da semana e os episódios anteriores. Eu peço que você deixe seu like nesse vídeo e também se inscreva no canal caso queira saber mais sobre Citadel e também sobre outras séries que nós estamos acompanhando aqui no nosso canal a cada semana. O episódio 4 começa exatamente da onde o episódio 3 terminou. Então a gente vai ver o Kyle, o antigo Mason e a Nádia procurando pelo agente Carter Spencer que tinha mandado vários pedidos de socorro e ele está preso aí em um esconderijo da Mantícora, né? E aí eles vão atrás desse agente. A gente começa já com uma cena de bastante ação, né? Dos dois trocando tiros, matando vários caras e até o Kyle fala, nossa, agora a gente vai matar todo mundo e a Nádia fica tipo, é óbvio, né? Então a gente vê essa interação entre eles porque o Kyle não é o Mason, né? E isso é um detalhe que continua se reafirmando aqui, né? Apesar da gente ver os dois em cena, né? Em flashbacks, em cenas do presente e tal, mas a gente sabe que o nosso Kyle naquele momento ele apenas Kyle. E eu achei até engraçado que teve uma cena que a Nádia fala, né? Tipo, me dá a cobertura e ele tipo, não faz nada, sabe? Porque ele não sabe o que fazer. E eu acho isso interessante porque essa ideia de pensar, de presumir que ele vai saber o que fazer só porque ele foi um agente espião em outra vida praticamente, né? Porque ele não se lembra de nada, isso não funciona muito bem pra mim. Então eu achei interessante ele não conseguir dar a cobertura porque era o mínimo, né? De ser esperado de alguém que realmente não tem nenhuma lembrança sobre aquela vida totalmente diferente que ele levava. Essa cena de ação termina com os nossos protagonistas vitoriosos, né? E encontrando o Carter e Spencer. Mas quando eles encontram o Carter lá num quartinho bem escuro, no canto, sofrendo, ele olha para os dois e fala, você, você fez isso. E aí a gente entra num flashback. Essa afirmação do Carter abre um flashback que vai tomar conta aí da grande parte do episódio, onde a gente vai entender um pouco mais sobre o que que rolava com a Citadel e a gente vai ter uma ou outra resposta e mais um monte de perguntas que a série vem trazendo nesse quarto episódio. Nesse flashback nós vamos ver como Nadia e Mason eram muito próximos, eles estavam sempre juntos e até que estavam meio que se apaixonando, né? Eles deixam aí nas entrelinhas, mas apesar deles nunca assumirem, porque eles têm esse perfil aí, né? De não assumir um relacionamento, mas eles basicamente estavam juntos sempre. E aí isso nos leva a uma conversa em que a Nadia diz para o Mason que está recrutando, que está trazendo uma nova gente nível 1, que é a Celeste, uma amiga dela com a qual ela já trabalhou ao longo de cinco anos aí, antes mesmo de ela começar a trabalhar ativamente na Citadel. E essa Celeste nada mais é do que a esposa atual do Kyle, né? Do ex-Mason. Então sim, gente, a Abby, na verdade, no passado se chamava Celeste. Nós já sabíamos que ela tinha tido sua memória apagada e esse episódio veio responder a todas as perguntas possíveis sobre a Celeste, mas também vai abrir outros leques bem interessantes que a gente pode ficar aí na curiosidade. Um detalhe importante é que a Celeste é trazida para ser uma agente nível 1. E o nível 1 seria o maior nível, né? A gente sabe que a Nadia e o Mason são do nível 1, eles eram pelo menos, e a Celeste vem para trabalhar no mesmo nível delas, o que já é um pouco suspeito. Alguém totalmente novo chegando na maior organização, a mais misteriosa agência de espionagem e já assumindo o nível 1, né? Que ela teria muito poder, teria muito acesso. E a primeira missão dela é uma missão mega importante, em que ela precisa agir como infiltrada dentro ali do grupo social, né? Daqueles irmãos gêmeos do mal, que são o Enders e o Davi. Nesse caso, ela vai entrar como interesse romântico do Enders, ela vai acabar meio que se apaixonando por ele, vivendo ali um romance com ele. Inclusive, no episódio passado, né? O Bernard fala que ela seria a esposa dele, então dá a entender que eles até se casaram, tiveram um relacionamento bem sólido ali, mas na verdade ela tá fazendo isso para descobrir os segredos aí da chave Oz, que é uma chave que esses dois irmãos estavam construindo e que teria um poder de controlar o mundo, enfim, seria algo que, se usado para o mal, seria extremamente perigoso. Então, a função dela é impedir, né? Que essa chave seja usada de forma negativa e tirar essa chave e levar para a Citadel, enfim. Ela tinha uma missão bem complexa envolvendo isso e para isso ela precisou ganhar aí toda a confiança do Enders. E o trato era que ela mantém esse contato com a Citadel toda semana, mas acontece que três meses se passam sem que ela fale com o Maison, que era o responsável por essa operação. E por isso ele decide invadir, né? A invadir ali a base onde ela estava com o Enders e com o da Vicky para resgatá-la. Por quê? Por ela não ter se comunicado, ou ela já tinha traído a Citadel ou ela estava refém dos caras, né? Então o Maison decidiu intervir, mesmo contra a vontade da Nádia, que achava que estava tudo sob controle. Eles intervêm, eles resgatam a Celeste, mas eles não encontram a chave Oz. E um detalhe interessante é que antes, né, deles entrarem de vez, a Celeste estava fugindo com a chave Oz, estava escondendo ela dentro de uma mochila e dentro de um banheiro, mas ela é surpreendida pelo da Vicky, né? Que não é o namorado dela, é o outro cara, né? Ela é surpreendida por ele, que fala, né? Tipo, ah, te peguei, então você vai espiar e tal. E eles começam a lutar ali, enfim. E quando ela é encontrada pela Citadel, a chave Oz não é encontrada em lugar nenhum. E isso levanta direto uma suspeita de que a Celeste estava tentando roubar a chave Oz. O Maison vasculha todo o passado dela, toda a história da família dela, para usar tudo isso como uma desculpa para que todo mundo acreditasse de que ela deveria fazer o backstop, que é o procedimento que apaga as memórias de um espião, para que ele não acabe falando sobre a Citadel. E nesse flashback, eles deixam bem claro que esse procedimento ainda não foi aprovado, não foi totalmente testado, então é um procedimento totalmente novo. É uma coisa até um pouco imprevisível, se for pensar. Esse procedimento é feito, ela é levada, né? Para viver uma vida aí, como quem não se lembra de nada, no Oregon, morando justamente naquela casa em que o Kyle mora com ela já no futuro. Então foi o Maison que bolou toda aquela vida simples no interior para que ela vivesse uma vida de como quem nunca participou da Citadel, nunca foi uma espiã e tudo mais. E o Maison deixa bem claro que a Nádia não pode saber disso. Inclusive depois a Nádia vem agradecê-lo por ter resolvido essa questão com a Celeste, mas ao que a gente entende, a Nádia não sabe que a Celeste perdeu as suas memórias nesse procedimento até então não oficial. E agora vamos para o momento chave desse episódio, que é quando o Carter chega no Maison para ter uma conversa séria e fala que ele, por ter o cargo de mexer com a comunicação criptografada, só ele tem acesso a todas as mensagens de todo mundo, essa é a função dele, ele descobriu que um agente nível 1 tinha mandado uma mensagem solicitando que a chave e ela fosse escondida e entregue depois apenas para essa mesma pessoa. E nessa o Carter diz que essa pessoa é a Nádia, que o Maison sabe e que está encobrindo, que está aí dando cobertura para ela, está escondendo esse crime. Então a Nádia seria uma traidora da Citadel e o Maison estaria passando pano para ela, ele estaria dando cobertura porque ele se envolveu demais, como a gente viu no começo até que eu comentei, eles estavam muito próximos e ele até estava um pouco apaixonado, então o Carter chega meio que acusando ele disso e nesse ponto a gente volta ali para o nosso presente, quando o Carter é encontrado naquelas condições lá no esconderijo da Mantícora e o Carter fala, né, você fez isso. O Maison fala, o que? Eu fiz o que? Porque o Maison não é Maison, né, Maison é Kyle. E aí ele fala, não, você não, a Nádia, foi ela que fez. E aí a gente termina esse episódio com essa ideia de que a Nádia poderia ser a traidora da Citadel, né, que a Nádia poderia ter ordenado aí que a chave Oz fosse entregue apenas para ela. Mas isso ainda não fica totalmente claro porque como a gente comentou, né, o Carter disse que um agente nível 1 e não especificamente que foi a Nádia. E a gente sabe até o momento que agentes nível 1 seriam o Maison, a Nádia e a Celeste, mas talvez, talvez outros personagens também fossem agentes nível 1. Então a gente teve dois episódios agora que jogaram essa culpa para a Nádia, né, mostrando que a Nádia é sim uma grande suspeita, né. Inclusive no episódio anterior aquele chefão do crime também tinha falado que foi a Nádia que, né, delatou a Citadel, mas ainda não temos prova disso. A Nádia é uma personagem muito carismática que não passa essa pinta de vilã, né, de que ela teria entregado tudo, mas tudo é possível até agora nesse momento. E lembra que eu falei pra vocês que o backstop, ele era era uma coisa que não tinha sido totalmente aprovada, que não era um procedimento oficial? Bom, isso é muito interessante porque se é um procedimento que não foi aprovado, significa que os seus efeitos, as suas consequências são de certa forma desconhecidos, né, podem ser até imprevisíveis. E isso nos levanta a questão se é possível que as pessoas que sofreram o backstop recuperem suas memórias depois de um tempo, como se o procedimento perdesse a validade? Ou então que elas desenvolvam alguma doença, algum problema físico, enfim, que esse procedimento tenha feito? Ou até algum outro efeito reverso, alguma coisa ruim? Eu acho que isso é uma informação que ainda pode trazer alguma consequência. inclusive o próprio Kyle não conseguiu recuperar suas memórias porque o frasco dele foi quebrado. Então não sabemos se existe alguma possibilidade do Maison retornar sem ser nesses flashbacks. Mas resumindo esse episódio, ele continua ali no mesmo núcleo, né, então a gente continua vendo a mesma temática, mas ele expande um pouco o nosso universo. Porque agora a gente tem certeza aí, né, de quem é a Celeste ou a Abby, o que aconteceu com ela e por que ela tá nessa situação que ela tá agora, né, sendo a esposa do Kyle, né, tendo até uma filha com ele. Mas isso com certeza levanta algumas questões, porque nós não sabemos exatamente quanto tempo esse backstop da Celeste foi feito antes do backstop da Nadia e do Kyle, ou melhor, Maison, né, enfim, e outros agentes também. Isso nos leva a pensar, será que de fato a Celeste perdeu as suas memórias? Ou será que ela tá vivendo uma vida com o Kyle, uma vida infiltrada? Até porque um detalhe interessante é que o próprio Maison comenta, né, com a Celeste lá no começo do nosso flashback, que para você ser um bom espião, um bom agente infiltrado, você precisa acreditar tanto no personagem, na história que você está prestes a encarnar, a ponto daquilo ser verdade em você. Então ele até fala, né, se apaixone pelo Ender de verdade, se apaixone mesmo, nem você pode questionar isso, porque dessa forma ninguém nunca vai descobrir que você é infiltrado, porque tudo que você tá falando é tão real, que até eles vão acreditar. Então é possível que a Celeste esteja vivendo uma vida infiltrada com o Kyle. Agora, por que? Nós ainda não sabemos. Então esse episódio trouxe uma ou outra resposta, mas também manteve várias perguntas. E depois disso, nós ainda nos perguntamos quem que dedurou a Citadel. E aqui eu levanto, né, pelo menos três teorias. A primeira é que realmente seja a Nadia, como as provas estão tentando nos mostrar, apesar que eu continuo acreditando que essas provas são apenas para nos enganar e que a verdade ainda vai ser algo mais surpreendente. A segunda teoria é que teria sido a Celeste que ela tivesse entregado a Citadel, enfim, enquanto ela ainda tinha as memórias. Ou talvez ela ainda tenha as memórias até hoje, isso é um detalhe, mas poderia ter sido ela. E outra opção ainda que eu achei muito interessante é que quem pode ter dedurado a Citadel seja o próprio Carter Spencer jogando aí a culpa na Nadia. Isso porque o Carter mandou vários pedidos de socorro, como eu disse para vocês, né, através do software da maleta da Citadel, ele mandou vários pedidos de socorro falando a localização dele. Mas todos os agentes deveriam ter perdido suas memórias. E se ele conseguiu mandar esses pedidos é porque ele não teria perdido suas memórias. E a questão é, será que ele não mandou esses pedidos de socorro justamente para atrair todos os agentes que estivessem sobrando da Citadel para eliminá-los, né, para acabar com eles? É uma possibilidade. Não podemos afirmar que o Carter é um mocinho, porque ainda temos muita coisa para acontecer. De certa forma, isso me preocupa um pouco, porque nós temos apenas mais dois episódios na primeira temporada. É uma temporada curtíssima de seis episódios de 40 minutos, é bem curto mesmo. Mas nós temos muitas pontas soltas, muitas coisas em aberto, né. Eu acredito que esses dois episódios que faltam, eles vão fechar algumas lacunas, mas vale lembrar que a série já foi renovada para a sua segunda temporada. Então é esperado sim que a série termine essa primeira temporada com muitos mistérios, muitas dúvidas, coisas em aberto e que muita coisa vai ficar lá para a segunda temporada. Então eu já espero que essa temporada não vai terminar de forma totalmente fechadinha. Talvez seja bom, talvez não. Vejamos, né, vamos esperar. Mas falando, né, da minha opinião, eu acho que esse episódio levantou um pouquinho o nível, me deixou mais curiosa, trouxe, né, alguns temas, algumas possibilidades que me deixaram um pouco mais animada para assistir a série. Eu já comentei com vocês, episódio por episódio, no começo a série não me surpreendeu muito, fiquei meio assim, tipo, parece que não ia até muito longe, né, a muito lugar. Mas agora, nesse quarto episódio, nós temos algumas informações novas e algumas teorias bem interessantes. Então eu acredito que a série está conseguindo aí manter a sua audiência, principalmente se quem estiver assistindo for fã, né, de filmes e séries de espionagem, coisas do gênero, porque a série consegue ser muito fiel em replicar, né, tropos e clichês, coisas que a gente já conhece desse gênero e até agora tem agradado. Mas eu quero saber a sua opinião. Você já assistiu esses episódios? O que você está achando? Ou se você estiver vendo o vídeo lá no futuro, comenta aqui também se você gostou da temporada. Eu quero ouvir muito a opinião de vocês. Eu adoro papiar aqui nos comentários sobre o que vocês acharam, teorias que vocês podem fazer, né, que eu nem pensei, ou então alguma análise que eu vi de uma forma, mas você viu de outra. Comenta aí pra gente ir trocando essas ideias até o episódio da semana que vem. Mas é isso, gente. Muito obrigada pra quem assistiu até aqui. Eu vou ficando, mas já convido você a se inscrever no canal pra acompanhar outros conteúdos que eu estou sempre trazendo. E a gente se vê no próximo vídeo semana que vem. Até a próxima e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho